Ela acredita que o fortalecimento dessa indústria é importante não só do ponto de vista econômico, mas também de segurança, uma vez que garante que o país mantenha o conhecimento técnico e tecnológico necessário para responder a ameaças modernas. Bom gente, parece uma decisão simples, mas não é. Isso pelo fato de que se choca com a tradição suíça de neutralidade, que é mantida há séculos e que se reflete, por exemplo, na política de não fornecer armas diretamente a países envolvidos em conflitos. Mesmo assim, a guerra na Ucrânia iniciada em 2022 trouxe uma grande pressão, tanto interna quanto externa, para que a Suíça reavalie essa postura histórica. Inclusive o parlamento já indicou um possível relaxamento dessa regra, embora o governo tenha rejeitado a mudança no ano passado. Amherd também afirmou que a Suíça precisa investir mais em segurança e reforçar seus laços com parceiros europeus, incluindo a OTAN. Para ela, os últimos 30 anos mostraram que o país precisa correr atrás em termos de investimento em defesa. Esse cenário coloca a Suíça em um ponto de inflexão. Continuar uma política de neutralidade estrita ou adaptar-se a um cenário de segurança cada vez mais desafiador na Europa? Esses passos acabam marcando o potencial redirecionamento das prioridades da Suíça diante de uma Europa instável. Bom, e eu acho que indicam mudanças históricas diante das novas pressões sobre as políticas de neutralidade de estados que historicamente eram neutros. Bom, gente, mudando de assunto, a novela continua e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, confirmou que tropas da Coreia do Norte estão sendo enviadas para a Rússia e ainda disse para qual parte. Segundo ele, o principal destino tem sido a região fronteiriça de Kusk. E eu digo a vocês, se isso realmente for verdade, isso traz um novo nível de complexidade para a geopolítica, não apenas a da Europa, mas também a do Indo-Pacífico. Percebem como o lance vai se tornando global? Sem querer alarmar ninguém, foi uma aliança Europa-Ásia que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. O chamado Roberto, que era Roma, Berlim, Tóquio. Mas calma, gente, eu fiz apenas uma associação que não é automática. Por falar em Ásia, o presidente da Coreia do Sul, Yong-Suk-Yu, também ficou preocupado e conversou com Ruth Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Ele destacou que o envio de tropas norte-coreanas pode acontecer mais cedo do que o previsto, mostrando que a coordenação militar entre Pyongyang e Moscou está cada vez mais próxima. Ruth explicou que essa colaboração militar representa um grande aumento na gravidade do conflito e vai contra as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O chanceler ucraniano Andriy Shibirra lembrou que Kiev já vinha alertando sobre essa cooperação entre Rússia e Coreia do Norte há semanas e pediu para que as restrições aos ataques de longo alcance sejam removidas para enfrentar essa nova ameaça. Já o chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Emach, foi direto ao ponto. Sanções isoladas não vão resolver. Música 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 Obrigado.